Fala, meus amores, como é que vocês estão? Novembro, enchi carrinho de ações. Carol, quais ações você está comprando? Quais ações você está de olho? Eu trouxe aqui para vocês, eu sei que vocês gostam. Criatura, não é recomendação de compra. Eu trouxe aqui empresas que ainda estou mantendo a minha estratégia de carteira mais defensiva, porque nós temos um cenário no Brasil em que não estamos claros ainda com a questão fiscal, ou seja, a gente está vendo o dólar disparar, a gente está vendo o cenário aqui no Brasil com uma bolsa em queda, na minha opinião, barata, com muitas oportunidades, e é nessa hora que eu estou olhando. Agora, antes de mais nada, eu já quero te perguntar o seguinte, o que você está achando do governo Lula? Comenta aqui embaixo comigo, o que você está achando? O governo está indo bem? O governo não está indo? Comenta aqui embaixo com a gente o que você está achando do governo Lula e Haddad. Está certo? Pessoal, eu continuo com uma empresa comprando. Por quê? Porque para mim ela é uma empresa de ROI grande, é uma empresa que está batendo lucro, é uma empresa que para mim vai vir com bons resultados, que é o Banco do Brasil. Não adianta, pessoal. As perspectivas, segundo os analistas, são positivas. Tem mostrado que a inadimplência baixou. O Banco do Brasil, como a gente sempre fala, o Agro é muito forte, tem muita gente da classe antiga que tem bala para pôr dinheiro ali, e ele aparece como um dos favoritos, inclusive como recomendação. Como eu falei, o ROI elevado, isso é importante por quê? Porque é o retorno sobre o nosso dinheiro, sobre o patrimônio líquido. Ou seja, a gente põe dinheiro lá, mas a gente quer o dinheiro também de volta. O acionista quer receber. Pô, estou investindo em uma empresa, também quero ter retorno no bolso. E o Banco do Brasil faz isso e faz isso muito bem. Tá bom, turma? Olha lá, no segundo trimestre, como a gente sabe, teve um lucro de 9,5 bilhões, bilhões de reais, o que representou uma alta de 2,2% na comparação trimestral. Tá certo? E aí eu vou mostrar um pouco os indicadores do Banco do Brasil. Não é segredo para ninguém que o Banco do Brasil está lá na minha carteira. Carol, tem dedo do Estado. Tem. Se você se preocupa com isso, com o dedo do Estado, com Petrobras, Banco do Brasil, Sanepar, etc., você precisa pensar. Agora, o Banco do Brasil já deixou a cadeira pronta, não está tendo interferência, já está com a classe antiga lá na hora que mudou a gestão, se preparou. Então, para mim, não vejo isso como um grande problema, ao contrário da Petrobras, que eu não tenho carteira e vendi. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha o que a gente vê. A cotação hoje, 26 reais, na data de hoje, aproximadamente, 26 reais e 26 centavos. Olha a variação. 11, 96% para cima, quase 12% para cima. PL redondo, né? 4,65. Ou seja, você demoraria aproximadamente 4 anos aí para ter o seu dinheiro de volta. Pô, investi lá, Renanzinho. 4 anos já volta para o meu bolso. É bom, pô. É bom. É o preço sobre o lucro. Isso. Fora os dividendos que você vai reinvestindo. Exato. Então, quer dizer... Sem fazer nada. Stop de trabalho. Parando. Ficando na moita. E olha o PVP. 0,84 ainda com desconto. Gente, com 16% de desconto. O Banco do Brasil, para mim, redondo. E pagou o dividendinho ali nos últimos 12 meses de 9,54. Aí você baixa aqui. Vamos dar uma baixadinha. Vamos dar uma olhada. A gente vê aqui, olha o potencial de rentabilidade. A gente traz aqui também para vocês, porque eu sei que vocês gostam de ver isso. Turma, preço atual, 26,26 centavos. O preço justo está aqui, 62,93. Ou seja, olha a rentabilidade que o Banco do Brasil tem para a subida ainda, 139,84%. É alto. Tem aí uma rentabilidade absurda que pode subir um potencial de mais de 135%. E aí, vamos dar uma olhada nos indicadores. O PL, turma, 4,65 como eu falei para vocês. A gente vê aqui, o payout da empresa é excelente, ou seja, tem bastante, payout entrega bom lucro para os acionistas, tá? E aí, a gente vê algumas informações importantes. Lembra que eu falei para vocês do ROI da empresa? Olha o ROI aqui, 18,08%. Eu gosto de ROI acima de 10%, para mim, está entregando. Liquidez corrente, a gente fala que não está bom, precisa pagar as dívidas de curto prazo. No momento difícil, a empresa tem que ter caixa para os 12 meses, e ele está com 9, ou seja, 9 vezes a mais, tem caixa, tem caixa sobrando. E a gente vê aqui também, a receita está crescente, o lucro está crescente, que é importante, e a margem líquida acima de 10%, que é o que eu gosto. Então, turma, é uma empresa que vem mostrando bons resultados, vem mostrando lucro atrás de lucro, é um dos bancos favoritos, tem um bom ROI, não tem o que falar, olha o checklist da empresa, nota 9 de 10. A empresa já deu prejuízo? Já. lá no período Dilma. Agora a empresa já vem mostrando aqui, tem mais de 5 anos de bolsa, tem crescimento de lucro, tem crescimento de, possui dívida menor que patrimônio, quer dizer, é uma empresa que tem mais dinheiro do que dívida, isso é muito importante. E aí a gente vê aqui os dividendos, olha lá, como eu falei para vocês, a gente vê aqui o dividendo atual, 9,54, médio em 5 anos, 7,82, que foi exatamente aqui, nessa época, que eu acho que vocês lembram que foi ali do período Dilma, tá? E aí vamos descer um pouquinho aqui também, você que às vezes tem dificuldade de entender, meu amor, poxa Carol, quando é que paga? Uma pergunta bem frequente de vocês, está aqui o pagamento, tá? Do Banco do Brasil, então você de repente não vê, cai lá na sua conta corrente já, da sua corretora, mas tem aqui também para você dar uma olhada. E aí, pessoal, a gente vê aqui o preço teto, isso aqui é muito importante de ver, o preço teto da empresa 28,05, ou seja, ainda tem teto para comprar e a gente vê o preço atual 26,24, ou seja, até o teto, aqui você estaria comprando e fazendo um bom negócio e ainda está mais barato o valor da ação. agora eu vou falar de uma outra ação, pessoal, que eu gosto bastante também, que é uma empresa que é perene porque é seguradora, é a Porto Seguro. Gente, a Porto Seguro é líder de mercado, a Porto Seguro é gigante, tem muito, é líder, ela tem 27% de participação no mercado, tem ótimo histórico de execução, a gestão é muito boa, redondinha, e aí tem Porto Saúde, Porto Bank, Porto Serviços, tem convênio, tem seguro de carro, que é aquela coisa que você paga, né Renan, e não quer usar. Você está dando dinheiro para a Porto Seguro, mas você não quer usar. Você acha que eles seguem o dinheiro parado? Eles botam ali no banquinho CDB, ali, rendendo. Menino quei, não é a torra que a seguradora tem grana. Então, gente, tem a Porto Seguro também que tem ali um ROI maior que a Porto Seguro alto, vida, patrimonial, olha aqui, a gente vê também seguro patrimonial. Então, quer dizer, é uma empresa que tem várias receitas, né? Porto Bank é a joia ali da coroa, né? São os consórcios, cresceu 30% no primeiro semestre de 2024 e tem lançamento de contas digitais, PJ, PF, a Porto Seguro não é só uma seguradora de carro ou de plano de saúde. Ela tem diversas fontes de receita. Então, claro, infelizmente, a gente tem que ter um ponto de atenção, infelizmente, que é o potencial, é um aumento de sinistralidade das pessoas não pagarem devido a novos desastres que a gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Infelizmente, mas mesmo assim, a Porto Seguro continua apresentando bons dados. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês Porto Seguro, como está os indicadores. Se a gente olhar aqui, olha lá, a cotação R$37,69, na data de hoje está subindo, quase 47%, tem um PL excelente, R$9,79, o PVP está acima de 1. Gente, no meu rebalançamento de carteira, eu estou pondo Porto Seguro. Acho que a Porto Seguro está cara? Não acho para mim. Não acho, porque é uma seguradora excelente e ela vai continuar pagando um dividendo e vai continuar sendo uma boa gestão. Então, eu não vejo só PVP para pôr na minha carteira em ação. Eu vejo indicadores que me atraem na empresa e estou fazendo meu rebalanceamento. Está certo? PVP 1,88 e dividendo de entrega nos últimos 12 meses, 3,30%. Agora, vamos descer um pouquinho, a gente vê aqui, preço atual da empresa, R$37,6. Preço justo, R$41,52, tem um potencial de 10,42% para cima. E aí, vamos dar uma decidinha de novo aqui, que é importante? Vamos dar uma olhada nos indicadores da empresa. Pessoal, PL excelente, como eu falei, R$9,79. Margem líquida, 7,18%. Eu gosto de margem maior, acima de 10. Mas nessa empresa, Porto Seguro, eu confio, eu tenho carteira, eu acho que ela me deu bons lucros, bons negócios. Então, essa margem, nesse caso, para mim, não é o indicador mais importante. Por isso que eu falo que tem que olhar num conjunto. O ROI da empresa, excelente, retorno para os acionistas, quase 20%. E aí, a gente vê aqui, vamos dar uma olhadinha na liquidez corrente, a empresa está redondinha, tem a 1% que a gente gosta, né? 1,10%. e temos aqui, crescimento de receita e também, crescimento de lucro, que é importante. Vamos dar uma decidinha, aqui, e olhar o seguinte, olha a nota, da Porto Seguro, 10 de 10. Ela tem lucro, nos últimos 5 anos, ela tem, mais de 5 anos, de bolsa, ela é uma empresa com ROI acima de 10%, que eu falei para vocês que eu gosto, acionista também. Ela nunca deu prejuízo, que é uma importância enorme. A empresa possui uma dívida menor que o patrimônio, tem dívida muito maior, está alavancada, tem que entender o porquê. Mas a Porto Seguro não tem dívida, não está alavancada. E aí, a gente vê aqui, o dividendo atual da empresa, 3,30%, em 5 anos, pagou 6,03%. Eu gosto de dívida em dia de médio, vou olhar acima de 6%. Descendo um pouquinho, você vê aqui a data de pagamento, tá bom, turma? Fica sempre de olho. Tem fatos relevantes, tem as notícias importantes da empresa, vai no RI, veja o que está acontecendo, quem está fazendo a gestão, qual é a ideia da Porto Seguro para 2024, 2025, os projetos, então veja tudo isso. Agora, eu vim como empresa, pessoal, que eu acho que ela está muito descontada, ela sofreu mais do que ela merece, que é a Gerdau. Turma, a Gerdau é gigante no ramo de siderurgia e a recuperação das ações, para mim, vai ser maior do que ela está, porque na minha opinião ela foi descontada demais, ela apanhou demais, então ela está abaixo, na minha opinião, ela apanhou mais do que ela deveria, porque ela é uma empresa que tem mais de 100 anos de história, tem uma belíssima gestão, porém, porém, vamos colocar aqui, é uma empresa cíclica, tá certo? Ela tem ciclos bons, onde as commodities vão bem e ela tem ciclos mais baixos, então é uma empresa que eu confio, tenho na minha carteira, acho a Gerdau um potencial gigante, mas sabendo do ciclo, não é uma empresa como a eletricidade, que oscila menos, que ali é mais redondinha, mais perenezinha, não é, então tem que olhar. e os analistas estão descontando o que? Os recentes estímulos econômicos do governo chinês, a gente depende da China, tá certo? Que fizeram o mercado passar a apostar, entre aspas, em um aumento da demanda por commodity, e quem está aí? Gerdau, tá bom, turma, então? Aqui, uma casa de análise muito boa, destacamos a influência positiva dos incentivos chineses que devem manter ali os preços internos e alta demanda, porque a gente precisa ter alta demanda, a China aqui melhorando, né, impulsionada por estímulo, que está fazendo estímulo lá, no setor de construção e indústria, e isso favorece. Fora isso, a Gerdau não atua só no Brasil, ela ganha uma parte de receita em dólar, por quê? Ela está, ela também atua nos Estados Unidos, tá pessoal? Então, ela está num nível internacional, não é que a Gerdau só atua aqui, ela atua no mundo todo, tá certo? Tem diversificação geográfica, está em vários países, e também é uma empresa muito bem feita a gestão ali, quanto tempo, né, passando, passando por momentos ali e enfrentando dificuldades e sempre mantendo em cima ali, passando por crises. Vamos dar uma olhada, quando eu falo a Gerdau, pessoal, GGBR4, tá bom? Que eu estou olhando. A Gerdau hoje custa R$18,34, ela variou para baixo, a gente teve aquele problema que a China ficou aquele rolar, mas vai aceitar, como é que vai ser as leis aqui no Brasil, vão adiantar, vão ajudar o aço aqui no Brasil. O PL da empresa, para mim, é redondaço, 7,59, olha o PVP, 30% de desconto, para mim está, desculpa falar, está de graça, a empresa é gigante. Dividendio de 5,32%, e aí vamos descer um pouquinho aqui, olha que legal, que preço justo, eu sempre trago isso para vocês, porque eu sei que vocês gostam de olhar, mas é claro, pessoal, que não é só isso que você vai olhar para ter uma empresa que você acha que é uma empresa de sucesso, tá? A gente vê aqui, o preço justo da empresa seria de 37,58, mas ela está custando 18,23, o potencial dela é mais de 100%, para cima lá, 106,13%, ou seja, para mim, a Gerdau está redonda. Olha, eu vou até falar aqui dos indicadores da Gerdau para vocês verem como eu acho que a Gerdau está bem, tá pessoal? Olha só o que a gente vê aqui, PL excelente, a margem líquida, como eu falei, não está acima de 10%, mas é uma margem que eu não vou olhar nesse momento para escolher a empresa, o PVP está mostrando desconto, a gente vê aqui lucro por ação 2,40, a gente vê um ROE de quase 10%, é uma commodity, ou seja, ela não tem indicadores tão completaços de excelente como uma de energia elétrica que é mais fácil, principalmente transmissão, que é um setor que rende muito bem, né? Mas é uma empresa que eu gosto bastante, tá pessoal? Olha a liquidez corrente, aqui 2,83, honra com as dívidas de curto prazo de 12 meses tranquilamente, e detalhe, teve crescimento de lucro de 31,43% e receita 10%. Vamos dar uma olhada a empresa de nota 10, ela ganha de 10, ela ganha nota 8, tá gente? Tem mais de 5 anos de bolsa, essa empresa tem lucro nos últimos 20 anos, a empresa possui uma dívida menor, mesmo sendo uma commodity menor do que o patrimônio, ela é super bem avaliada, pagou mais de 5% de dividendo nos últimos 5 anos, então a gente vai ver tudo isso, tá? E aí pessoal, a gente vê a Gerdau com o preço teto, né? Olha só o que a gente vê aqui, preço teto da ação 30,57, o atual 18,23, tem um potencial de 67,67 de acordo com o bazinho também que a gente olha. Então turma, pra mim, Gerdau, empresa que está, apanhou mais do que merecia, na minha opinião, barata, na minha opinião, é sim uma empresa que eu tô olhando agora na carteira. E aí, a gente vai ver outra empresa que eu também tô de olho, que é a PetroRio, por quê turma? A PetroRio, ela é uma empresa privada de petróleo, tá certo? Carol, você tem Petrobrás? Não. Na época do Lula, desculpa falar, a gente, não sou eu que tô falando, tiveram muitas interferências. Então eu preferi ir pra uma empresa que está crescendo o volume de produção, tá excelente de número, tá com bons indicadores, não paga bons dividendos, tá fazendo aquisições, tá investindo, mas é uma empresa que pra longo prazo eu visualizo com ótimos dados, tá? E como eu falei, eu gosto de empresa, eu não gosto de empresa todas as estatais e a Petrobrás é uma delas. Então eu prefiro ir na PetroRio. E aí, você vai me perguntar, Carol, eu vou mostrar aqui os indicadores, pô, mas a PetroRio passou aqui um momento de queda, tá 40,60 centavos, olha a queda dela, 14,71, por quê? Porque nós tivemos, infelizmente, muitos conflitos no Oriente Médio e isso faz com que o petróleo passe problemas, por isso que eu falo, quando acontecem guerras, etc, afeta o Brasil, tá? Não é que só afeta lá, afeta a gente aqui também. E foi o que aconteceu, infelizmente, a gente tá tendo essas guerras lá e afeta o preço do petróleo. Agora, a empresa tá quebrada, a empresa tá mal por isso? Diferentemente disso, a empresa está mantendo, sim, a qualidade. A empresa continua crescendo, a empresa paga aqui, dividendo em dia de 0,18, mas isso é o que eu falei, são empresas que eu vejo pra longo prazo. A Gerdau, pra mim, descontada. É uma empresa que eu tenho carteira. sabendo que são empresas mais cíclicas, mas são empresas da Petro Rio e Gerdau, que pra longo prazo, pra mim, são setores bons, são setores que vão continuar dando lucro, são setores e empresas boas, empresas que sabem viver numa resiliência, num momento difícil. E aí, a gente vê aqui, cara, quem, a Petro Rio teve um momento que ela cresceu muito, eu me arrependo, porque teve uma época que ela deu uma alavancada pra cima aqui, nos últimos 10 anos o preço da ação, e aí eu fui lá e vendi uma parte, puta, me arrependi, me deu uma dor no peito, mas acontece, faz parte do jogo. E aí, a gente vê aqui, o preço justo da ação, 53,26, que está custando hoje 40,88, tem um potencial de rentabilidade acima de 30%. E aí, aqui, alguns indicadores que eu acho legal a gente falar, que a gente sempre está de olho, PL da empresa pra mim é excelente, 6,46, PVP 2,05, pessoal, eu não vejo só o PVP, eu gosto da Petro Rio, estou em equilíbrio, estou fazendo rebalanceamento de carteira. O que é isso, Carol? Eu tenho ali definido o que eu quero das empresas, por exemplo, eu quero 20% de elétricas, aí eu tenho lá Taesa, Engie, Transmissão Paulista. Quando eu vejo dentro da minha porcentagem a Transmissão Paulista caiu, a porcentagem do que eu espero, do que eu quero na minha carteira, eu compro mais. Se eu vejo que aquela empresa caiu na questão que eu quero de porcentagem, eu compro. E é o que acontece com a Petro Rio hoje na minha carteira e por isso que eu comprei. Margem líquida da empresa acima de 10%, 38,03, pra mim está excelente. Lucro por ação, 6,33%, ROI da empresa, o retorno que dá para os acionistas, 31,76%. Então, é uma empresa que para mim está redonda, está redondinha, com todas as dificuldades, enfim, que a gente está vivendo do petróleo, vendo dificuldades sim, grandes, ela continua se mantendo num bom momento. E aí, a gente vê o checklist do investidor buy and hold, ou seja, aquele investidor para longo prazo, tá bom? A empresa tem mais de 5 anos de bolsa, tem um ROI acima de 10%, tem receita crescente nos últimos 5 anos, olha a liquidez diária, ou seja, ela tem negociação na bolsa, acima de 2 milhões. A empresa, mesmo sendo de petróleo, ela tem dívida menor do que o patrimônio. Para mim, isso é excelente na PetroRio. Como eu falei, pessoal, a PetroRio não paga ótimos dividendos, não, ela está fazendo aquisições, ela está investindo nela, ela está fazendo questão de subir o patrimônio. Para lá na frente, ela fala, opa, está na hora de remunerar os acionistas. Então, eu vejo a empresa para longo prazo, eu vou vender a PetroRio agora? Não. Tá bom, turma? Renazinho, enchemos o carrinho de ação. Fizemos uma pergunta, o que o pessoal está achando do governo Lula, do governo Haddad. Cada um tem a sua opção, eu tenho a minha, mas eu quero saber a sua. Já coloca a foto do Lula e do Haddad na nossa capa do vídeo, para a gente saber o que a galera está achando. Mas, para a gente saber, tem que comentar. Tem que comentar. Pô, estou gostando, acho nota 10, não estou gostando nada, acho que não está legal. Essa é a nossa pergunta para você hoje. E antes de sair do canal, dá o seu like, senta o dedo no like, porque a gente vem aqui, ou criatura, a gente vem aqui compartilhar com você as nossas informações. Tem roteiro aqui que a gente demora mais de 5 horas para fazer. E aí a gente pede o que? Como agradecimento o seu like. Tá bom? Para que você fique aqui com a gente no canal. Certo, meus amores? Eu sempre falo, voa Brasil, você vai voar também. Um beijo de luz e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.